No Rio Grande do Sul, dia de luta pela soberania nacional começou em frente a refinaria Alberto Pasqualini em Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre. O repórter Guilherme Oliveira acompanhou o ato. A escolha do local pela Frente Brasil Popular para realizar o dia em defesa da soberania nacional no Rio Grande do Sul não foi por acaso. Aqui, na refinaria Alberto Pasqualini, os trabalhadores já sentem os reflexos da política de privatizações levada a cabo pelo governo de Michel Temer. Aqui a gente está acontecendo uma privatização por dentro, uma privatização por partes, então a gente percebe o sucateamento da manutenção, a redução dos trabalhadores próprios e terceirizados. Os petroleiros da Refap têm alertado a população que medidas como a redução do número de empregados nas refinarias da Petrobras podem provocar um acidente de grandes proporções. Essa é a nossa maior preocupação, reduzindo o efetivo de operadores que trabalham nas plantas, reduz a capacidade de reagir em caso de emergência. Então, numa emergência, a gente tem poucas pessoas para combater essa emergência e se tornar um acidente ampliado. Outro alerta é sobre o valor do combustível. Se hoje os brasileiros consideram alto o preço da gasolina, ele poderá ficar muito maior caso a Petrobras seja privatizada. A empresa está diretamente assinalizando para o mercado uma liberdade de preços. Isso significa que as empresas que privatizarem terão liberdade de implementar a sua política de preços. Até hoje, há pouco tempo atrás, é implementada uma política de interesse nacional dos combustíveis. A partir de agora, é o interesse do mercado. Para os manifestantes, só a mobilização de trabalhadores pode reverter esse processo de privatizações. Nós precisamos cada vez mais nos unificar com outras categorias, com outros movimentos, trazer o restante da população que está meio atônita ainda com o que está acontecendo, mas esclarecendo para eles, que venderam para eles, que tirando a presidenta Dilma, tudo se resolveria. Quando a gente já sabia, na verdade, que esse golpe tinha como objetivo final a retirada dos direitos e a destruição do país, destruição da soberania de qualquer projeto soberano para o país. Que é isso que está acontecendo. Que é isso que está acontecendo.